Fala galera, beleza com vocês? Bom, vou gravar um aviso muito especial, porque eu só posso gravar vídeo só amanhã, beleza? Então, se vocês não são inscritos, seja membro da nossa família e se inscreve no canal, já vai deixando o seu like se tá gostando do vídeo. Se inscreve aqui, seja muito membro, beleza? Só vai ter vídeo de amanhã, tchau!